A CIDADE NO BRASIL Nossa, relação, amor. Relação com aquele tubarão. Se não mandar nulhos, morre. Vamos tirar uma fotinho com o Cadu? Cara, a gente tá super atrasada. Desculpa, tá? Eu já tirei foto com o Bento Carlos, Mestre, Ingrid Guimarães. Ainda tirou foto com ele? Tirou. Ah, eu quero tirar também, então. Puta que pariu! Socorro, socorro, socorro! Isso aqui é emergência? Senhora, isso é uma emergência. Opa! Você tá prestes a pegar o papel na novela e você me apronta uma coisa dessas? Minha vida tá uma merda. Você tá na novela, não tá? Você tem duas pernas pra andar pra ele, não tem? Tá magra. Então, qual é o problema? Ai! 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 Ai, ai! Ai, ai. Ai! Da sua geração jovem que faz gracinha na internet, relâmpaca, daqui a pouco some, eu acho que você é uma das três melhores. Eu te admiro muito, ouvindo de você, pra mim é um elogio, né? Porque assim, eu cresci vendo você, tipo, eu era muito, 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 muito nova, né?